E aí Toma-se 4 Esgoto, pera aí que eu vou esgoto aqui, ver se eu... Com certeza desse monte de cara vai... Algum passar esgoto Algum ou dois, ou três Aí Vaza Vaza, vaza, não bota a cara não Leva o terceiro agora? Não, não dá não, vou dar a cara não Sai daí ninja Calma, calma Lança aquela bang ali, lança aquela bang ali de cima Ei, vou ficar aqui esgoto, vendo que vem costa Ei ninja, lança aquela bang Pera, aonde? Por cima ali que tu faz Não precisa não, lá no fundo, lá no fundo Quer que eu entre esgoto aqui? Entra Mas acho que tem nem esgoto Ah velho, moleque cagão Passa por cima do cango dele, velho Cuidado ninja, tem um fundo Vai roxo, explode, explode aí Calma, tem nega onde no meio Tem nega onde no meio, tem nega onde no meio Aff mano Explode, Ginglucinado Pera, tem nega aqui B, é B não, A Eita Tem nega aqui, eu tô dizendo Vai A, Astroid Calma, tá onde ninja? Calma ninja Atrás das caixas é só jogar uma bomba, lá atrás das caixas que pega Lá dentro do bomba, dá Tem um atrás do carrinho, atrás do carrinho Caraca velho Esse Dark joga isso Bora Dark Fdp Ei não, por favor Mata Mata ninja Boa ninja Boa ninja Eu tomo uma bala moleque Filha da porra Filha da porra Filha da porra Esquota aí Eu vou pesca esse outro aqui não Pesca esse ali agora Pesca Ele já tá manjado É, acho que eu vou tomar uma bala Não, pesca Tenta pescar Nada não Pesca um e volta Se morrer, nada não Mas tenta pescar um e volta Calma Calma Tem nega aqui Dá um tiro e vaza Dá um tiro e vaza Boa alucinado e tu? Não, sai, sai Dá certo não Sai, sai, sai daqui mongol Sai daqui mongol Vai-te embora Se você sai esgoto eu pego Também Boa alucinado e flecha Granada Vai passar Passe spike Aqui alucinado, aqui alucinado Calma que fumaça Tem um ali na frente Fumaça a onda Cadê um? Quer que eu tenha esgoto Olha Tem um outro lá no fim Tem esgoto? Não Ah, filho de rapariga Eu passei demais Deve pra casinha Porra, vei Vem, Floyd Calma, tô indo Pra uma sra bosta aí Que arma, Zé? Pegue ela, pega ela Tem uma aqui Tem uma aqui na frente Eu vou tentar pescar aqui Vai no fim aí sim Vai sniper, vai tomar Tem que dar um fuso Calma, calma, tio Sai Vai, 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 vai Passa o portão não Passa o portão rápido Já passei Caralho, clicou agora Bora Vou mais esgotão Mais esgoto não, ruxa todo mundo Fala lá não, sem f2 Vem todo mundo boca Desce todo mundo boca Não, não, vou avançar não Voltei, voltei, voltei Próxima desce, todo mundo boca Toma, toma c4, toma c4 Eu vou pegar aqui Tenho uma ideia da problema aí? Tenho alguém da problema aí? Ai, bing Ai, tem um ali Silêncio, tem um monte de esgoto aqui Peraí que eu vou avançar aqui Fica aí, fica aí Boa, esse cara Tem um aqui Tem lá no fim, lá no fim, lá no fim Calma, calma, calma Quando você mata o outro Aqui, aqui Boa, tá mitando, hein Boa, boa Bora, vamos lá Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos O bom do bom do bom do Vou tentar pescar esgoto de novo Ruxa todo mundo esgoto, todo mundo esgoto Não, tô não Ruxa, ruxa esgoto e volta Dá o tiro esgoto e volta Dá um tiro, só uma bala Uma bala Volta, volta, volta Voltei Vem aqui, me dá essa coisa Vou esmocar aqui, Nijo Tá aqui embaixo Tá? Vai ficar eu e tu Tô na base Vem cá, Mugaú Vem cá, Peraí Tá de sniper Tá de sniper Aonde? Tô de sniper aqui dentro Tá não Tá sim, eu tô ouvindo Merda, véi Boca Tá falando muito baixo, véi Tá não, Nijo Eu vou lá com o moleque Lá Peraí, eu vou avançar um pouquinho pela boca Peraí Peraí, rapidão Vou avançar a minha aqui Tem não Peraí, eu vou avançar Agora passa a B, passa a B Caraca, peraí Peraí, que tem muita G Vamos botar outra flash Cuidado, passa Passa voado, passa voado Banguei lá no fundo Caraca, véi Tem um... Ai, FTP machucou Vai Tem outro meio Passou outro meio Lucinaldo Peraí, Lucinaldo Deixa eles vim Deixa eles vim ver Filho da mãe Puxaram o VIP, véi Vai, Lucinaldo Vai, Lucinaldo Eu acho que tem mais ninguém no bom não Vem cá, Spike, a C4 Ah, véi O cara tá dentro do bom, véi Tá, vamos posto Calma, Lucinaldo Dá a força, Lucinaldo Vai, Spike Boa Boa, Spike Vai, C4 Vaza Boa, moleque Porra, porra Aqui eu não vim cá Vai, Ruxa Vou pescar esgoto Mas não Todo mundo boca Todo mundo boca Eu vou tentar pescar ali no meio Vai, todo mundo boca O resto vem boca O resto desce em boca Vai Ai, não Aqui é eu Pode deixar aqui Pode deixar aqui Ah, véi Tem um meio Tem um meio Mata aí dois E do meu Tem um meio Atrás da caixa Atrás da caixa verde Aquela caixa Onde a gente faz aquele flash em cima Eita Cavalaram aqui do meu lado Tá vindo nossa base Pega esse quatro Pega esse quatro Pega esse quatro e ruxa Tá ruxando Tá ruxando Esse Dark tá de rápido Entra 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 Olha pro bom Mugol Entra olhando pro bom Mugol Vai, 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 Lucinaldo Vai Olha, Lucinaldo Tem só um aqui atrás Ah, não Ai, caramba Vai, Lucinaldo Tava em cima Tava a meio Tava a meio Calma, calma Só Só marca Só marca Fica fazendo raiva atrás É difícil É só fazer raiva Ó, abangar Calma, calma Vem portão Vem portão Portão Portão, tudo em outro Tudo em outro Nossa, velho Ah, meu Deus Não, não dava não Esse Dark tá mitando Esse Dark tá mitando Cf2, cf2 Mas o Dark tá mitando mais Foi mal Cf2, cf2 Ah, não Vou pescar esgoto de novo Pescar esgoto de novo Quando votar Me dá essa bosta aí Dessa A WP Quem é que tá Digno aí pra ir também Spike Pera, vamo Spike não Ninja Vai meio Vai meio Deixa eu ficar Pera Mentira Vó, destroyed Calma Cuidado aí Fica de campo Pera aqui Pera, pera aí O moleque tá se garantindo aqui Caraca Se garantiu Deve ser guri Deve ser guri Ó, puxou Puxou um esgoto Esgoto vem um Esgoto vem um Vai pegar vocês costas Só tem um É, 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 é Tem um AIG Tem um no fundo da Tem, no fundo da boca de fundo É a boca de fundo Só vai um Porque se for outro Fica imprensando um ou outro Eita Spike Spike, tem lá no fundo Entra mirar Tira a cara Spike Aí, aí Spike Entra tirando aí Caraca Tem um moleque 27 27 Calma, calma, calma Se não der da cara Se não der da cara Quer dizer Filho da mãe 23, velho 3.2 Vão lá, vão lá, vão lá Caraca, novo 85, maluco Aí, galera Calma, calma Calma, Giga Calma, Giga Não, pula, pula, pula aí dentro Olha, olha, olha lá pra cima Vai lá pra cima Vai pra boca logo, Guiga Vai atrás Vai atrás Ó Guilherme por onde tá Guilherme foi pelo pé Boa, Guiga, boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai embora Vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Vai embora Vai embora Vai embora Passa pulando, passa pulando Passa pulando Na janela É, fica Não, lá onde tu tava Tu não, Luci, não Tu não, Luci, não Aí não, embaixo, danado Tá meio Tá meio, tá meio Já mangalou o Luci, não Calma, Luci, não Bom, tá meio Tá meio, tá meio, Guiga Tá vindo lá de cima Tá aquela rampa ali, ó Calma, calma Tira a cara, tira a cara, Guiga Bota a cara não A bomba vai explodir É só segurar Olha, tá vindo, tá vindo Vai, sai, vai, Guiga Caraca, Guiga Caraca, esse moleque Estou agora miserável Eu vejo que chamou a atenção dele Quer que eu pesca... Não, vou pescar esgotinho Não, não, não Vou tentar pescar meia ali Ah, véi Deixaram o C4 É, o C4 joga no chão Aff, tá vindo comigo Eu não, eu, 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 o Luci Eu não sou de ficar com o C4, não Então, dropa o C4 aqui, ó Boa, boa, boa Um vazio Já que, já que Oxe, quitar, vai quitar Vai quitar, vai quitar Aqui, oxe, quitar Ele veio dois, véi Oxe A fuga das galinhas Vamos salvar a replay Vamos Vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri